Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um EXP Resolve. Professor André Vinícius aqui com vocês para mais uma correção e análise de questão do Enem. Esse aqui de 2021, da segunda aplicação, prova de geografia. E aí temos o globo, a gente já percebeu aqui a circulação geral das massas de ar do planeta. Então, a gente vai estar fazendo análise dessa movimentação dessas massas de ar no nosso planeta. Então, o comando diz o seguinte. A imagem ilustra a ação de um agente natural no planeta, caracterizado por... Letra A. Inversão sazonal de fluxos atmosféricos nas zonas temperadas. Então, as zonas temperadas estão aqui. Então, sempre esse ar está nessa direção, saindo do trópico em direção à zona temperada. Então, eu não estou tendo aí uma inversão sazonal. Eu estou tendo uma continuidade. Letra B. Formação de baixa pressão na linha do Equador. Então, está aqui a linha do Equador. Zona de convergência intertropical. E ele falou de baixa pressão. Certo? Então, a gente já vai ficando aqui na letra B. Por quê? Porque nessa zona de baixa pressão, eu tenho a formação de quê? Principalmente do ar quente, que é leve. Então, isso faz com que não tenha tanta pressão aqui na linha do Equador. Certo? Letra C. Expansão de brisas geladas em áreas ciclonais. As brisas geladas, as áreas ciclonais, vão ser aqui justamente do trópico para a zona temperada. Ok? Então, as brisas geladas, elas saem dos polos. Perfeito? Letra D. Movimentação constante de frentes frias para o polo sul. Ao contrário. Do polo sul que as frentes frias saem. Tá? Então, não são frentes frias que vêm do continente para o polo. É do polo para os continentes. Ok? Letra E. Ascensão do ar aquecido nas regiões anticiclonais. Ok? Então, anticiclonais está aqui. Então, vai vir um mar frio, não um mar aquecido. Beleza? Então, letra B. Essa zona de baixa pressão na linha do Equador. O ar quente, o ar leve. E vai proporcionar uma baixa pressão atmosférica. Beleza, gente? Um forte abraço e até a próxima. Bueno. Santos. Brasil.